Autoestima. Evite menosprezar-se. Você é uma criação de Deus. Terá deficiência, é claro, mas é justo observar que todos nos achamos no caminho do progresso. André Luiz. Quando nos defrontamos com os nossos erros, limitações e fracassos, nós tendemos a rebaixar os níveis de nossa autoestima, com graves prejuízos para nossa vida. O cultivo do desprezo por si mesmo pode ser comparado a esses vírus que atacam nossos computadores, desconfigurando o sistema operacional. É como se perdêssemos o foco de nossa imagem verdadeira, que é a do Filho de Deus, criado a imagem e semelhança do Pai, e passássemos a nos enxergar como uma pessoa incapaz, medíocre, sem nenhum valor, enfim, muito diferente de como Deus nos criou. André Luiz, na qualidade de médico espiritual, tenta corrigir essa distorção de nossa percepção ao nos afirmar que somos criações divinas. Você é criação de Deus. Diga e sinta isso todas as vezes em que se sentir desvalorizado, desmotivado, doente e abatido. Não se identifique com seus insucessos. Você não é um fracassado. Apenas ainda não descobriu a maneira correta de chegar ao êxito. Não é errado errar. Sem o erro não se aprende o caminho do acerto. Somos espíritos no caminho do progresso. Isto é, ainda não estamos no topo da evolução. Aliás, falta muito a chegar lá. Isso quer dizer que precisamos lidar com o nosso perfeccionismo, vencê-lo, domá-lo, pois todo perfeccionista se exige mais do que é capaz de dar e sofre muito por isso. Sem nos acomodarmos em nossas quedas, vamos avançando pouco a pouco rumo à própria evolução. Estamos todos a caminhos da luz e quem está a caminho não para de andar depois de levar algum tombo. Pare de falar mal de si mesmo. Pare de se criticar. Agindo assim, você somente atrairá maiores problemas em seu caminho. Saia dessa negatividade o quanto antes. Faça algo de bom por si mesmo. E isso pode ocorrer agora mesmo, por meio de um olhar de bondade e de uma palavra de estímulo para você. É assim que Deus lida com você. Não olhe tanto para sua sombra. Mire em direção à luz. José Carlos de Luca. Minutos com Chico Xavier.